Mais uma olhadinha aqui da minha Dasha, na Rússia. Olha que belo esse lago, gente. Isso que vocês estão vendo no lago tem uma mistura aqui de patos com cisnes. Inclusive, há cisnes negros aqui. Muito bacana. Me lembra Tchaikovsky, né? O Lago dos Cisnes, que é uma das obras de música clássica, de música clássica, melhor dizendo, que marcou a história da Rússia. Tchaikovsky, aliás, ele escreveu a abertura. Em 1812, que é uma das músicas mais belas já compostas pela humanidade, um espírito de vitória imenso está presente na música, porque a música trata da vitória dos russos sobre Napoleão Bonaparte. Volta a dizer que nós devemos glórias eternas a esse povo por ter nos livrado de Napoleão e de Hitler. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial dos russos é uma coisa bem diferente da nossa. Eles chamam a guerra contra Napoleão Bonaparte de a Guerra Patriótica. E a Segunda Guerra Mundial, que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial, eles chamam de a Grande Guerra Patriótica. Então, é bem diferente a maneira como eles interpretam esses eventos. O que mostra que a história, por não ser uma ciência exata, ela tem interpretações múltiplas, né, gente? Não é possível formatar isso dentro de uma lógica una. Então, cada povo tem percepções, tem sensibilidades diferentes, enfrentou a situação de uma forma distinta. Isso é tudo muito importante para a composição do quadro histórico, das pessoas que vivem esses momentos mais tensos, mais terríveis da história russa. É muito bonito esse local. Infelizmente, aqui, durante meses mais cálidos, meses com temperaturas mais altas, tem muitas flores nesse local. Mas também é uma pena dizer que, nesses momentos, quando a temperatura está mais baixa, as árvores secam, mas ainda não está ao extremo de ver esse local aqui totalmente congelado. Porque também, lá para dezembro, início de janeiro, o lago congela e aqui se torna absolutamente insuportável. Temperaturas de aproximadamente 20 graus abaixo de zero que chega a esse local aqui. É muito bonito. Eu sinto falta das flores, gosto muito de flores. É uma pena não ter as flores nesse momento. Mas é um lugar maravilhoso. Muito melhor do que ficar em edifício. Muito melhor do que ficar metido na cidade durante a noite ou pela manhã. Eu prefiro... Aqui eu pude fazer uma caminhada matutina, muito gostosa, depois de tomar meu café. Então, é um local muito bom, muito gostoso. E esse é o momento de partir para a Praça Vermelha e ir visitar o Mausoleu de Lene. Eu recebi, novamente, outra informação acerca do Mausoleu. Parece que a fila está gigantesca. Eu creio que não vai ser possível, nesse momento, chegar lá. Digo assim, ver o Lene nesse momento. Hoje, pelo menos. Então, porque o Mausoleu fecha às 13 horas, então, eu não acredito que dê tempo, não. Mas, mesmo assim, eu vou tentar hoje, se não for possível hoje e amanhã, eu me comprometo a acordar às 6 horas da manhã sob o frio terrível que estiver fazendo para ver Lene. Ver a múmia de Lene. A múmia de Lene está lá desde 1924, que foi o ano da morte dele. Foi uma decisão do Estado Soviético, com a qual o próprio Lene jamais concordaria. Essas várias estátuas do Lene que a gente vê na União Soviética hoje, melhor dizendo que a gente vê na... que se via na União Soviética e que existe na Rússia até hoje, o próprio Lene não autorizaria isso. Não houve nenhuma construção de estátuas sob o governo de Lene. Sequer os quadros deles eram pendurados no lugar. Ele não admitia esse tipo de coisa. Mas, após a sua morte, os líderes bolcheviques acharam por bem que ele fosse mumificado e colocado à exposição eterna para servir de exemplo. É uma atitude que causa muita controvérsia. Mas, no entanto, eu vou sim visitar Lene, mesmo porque, pela importância que ele tem para a minha juventude, para a minha formação pessoal, por ter moldado a minha maneira de pensar durante a juventude. E, se hoje eu sou o que sou, eu agradeço muito ao pensamento de Lene. Não que eu seja uma pessoa... Estou absolutamente distante de ser uma pessoa perfeita, obviamente, como qualquer outro ser humano. Tenho vários defeitos, mas eu tenho certeza que, sem Lene, eu teria mais defeitos do que eu tenho hoje. Então, a generosidade, o espírito camarada, a coletividade, a vontade de distribuir riquezas e transformar o mundo no lugar mais justo e mais confortável para todos orienta a minha forma de pensar. É nisso que eu acredito. É isso que move meus dias. Sem isso, sinceramente falando, eu não enxergaria muito sentido em viver. Eu não vejo como as pessoas podem, com todo respeito, eu não entendo como as pessoas podem viver olhando apenas para o próprio umbigo, com suas ambições em cima de automóveis, de celulares, de pequenas coisas materiais, que, no fundo, no fundo, não servem para muita coisa. O que, de maior que o ser humano tem, é a integração com o próximo, é o espírito de colaboração. Muito mais que o espírito de competição. Quando a sociedade colabora, ela avança. Quando ela fica no espírito intrincado, de competição, o que nós percebemos é uma dissolução, é um comprometimento do tecido social. É a luta, é o que nos advertia todos os teóricos do passado, que nós corremos o risco de cair na guerra de todos, contra todos. Olha que bonito que é esse local, essa darra, a dasha, e despeço-me de todos, porque, nesse momento, vou para a Praça Vermelha. e despeço-me de todos.